Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Ah, já morri. Ah, fim de ciência. Ei, desgrama, sai daí. Caralho, velho. Quem é que é o Rastati? Eu sou o P&D. O cara é vítima e tá matando? Ah, não, vou te anunciar. Não tá abrindo essa porta, velho, que miséria. Eita, mas não tá ali pra lá. Ah, eu tenho chota. Ah, velho. Sou eu não, viado. Ah, que você falou que tá abrindo. Ah, quem que era? O Rastati matou a gente. Você não era o Rastati não, morenco? E o Rastati? Como é que abre a porta mesmo? Ah, tá aí. Eu sou o Morri, Verde. Que isso? O cara é que eu tenho. Que isso, velho? Que diabo é isso, mano? O quê? Esse bicho que apareceu na minha frente aí, doido. Igual um satanás. Pareceu igual um satanás, doido. Abriu a porta e me deu um saludo. Mano, é muito pilantra esse cara que me matou. Eu sei quem que é, mas não vou falar não. Então, vou falar também não. Tem um cara me golando ali também. Eu era o Teddy, mano. É, né, senhor viado? Vai ver o que eu vou fazer contigo, mano. Vai ver o que eu vou fazer contigo, mano. O TJ, apareceu um demônio aqui. Caralho, o bicho... Mas o Teddy tem skin não, viado. O que apareceu o demônio lá. Era de skin. Ou pegou a porta. Era eu, viado. Ah, caiu! Já? Não vai dar nem tempo de dar um rolê? E esse cara aqui? Esse cara aqui? É você, peixe? Eu sou eu, caralho. Peixe aí, viado. Eu tô bonitinho. Sai daqui, sai daqui, mano. Sai daqui, o bicho tá aqui, mano. Eu vou rastar de... Ah, velho, que desgraça. Eu só viro o sonso, o inocente. Ô, JR, olha aqui. Eita, que isso, velho. Olha onde o cara tá guardado, velho. Ai, caralho. Mata, mata, mata. Que apê isso, cara? Cara, esse demônio aí que apareceu pra mim aquela hora. Sou eu, sou eu, velho. Olha só. Que apê isso, velho. Você é doido, mano. Sou eu, velho. Não, mateu nada, velho. Não, é verdadeiro, é verdadeiro, é verdadeiro. Não sou eu, sou eu, idiota. Eu sou o verdadeiro, não sou eu não. Eu sou vítima, eu sou vítima. Eu tenho certeza que sou vítima. Não sou eu não, não sou eu não, não sou eu não, não sou eu não. Ei, idiota, atira no... Coelho tá com a cara de tarada, porra. Mata ele. Mata esse coelho. Não sou eu não, não sou eu não. Olha só a cara desse bicho, mano. Olha isso aí. Que é o Erco Douglas? Olha como ele linda. Ou é o coelho, ou é o coelho, ou é o faker. Porque quando eu pedi o coelho da distância, ele não tava se afastando. Me mata aí, DJ, você vê. Pode matar. Não sou eu, Douglas, não é o TJ, não. Para de ser louco. É. Mata o coelho. Você vai perder a pistola, você vai perder a pistola. Aqui, eu vou ficar aqui, não vai nada. Então, peraí, deixa o TJ ir pra aí, peraí. Deixa o TJ ir pra aí. Que TJ, mano? Então, vem aqui, o Faker. Vem pra cá, junto com o verdadeiro. Vamo vim pra cá, aqui, ó. Vamo dar uma volta nele aqui, ó. Que é o DC. Eita, cara, eu tô riso, mano. É o amarelo. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vamo entrar na cara. Esse porreiro miserável de demônio aí, olha aí, ó. Ó a cara dele. Ó, se eu morrer, eu fui amarelo, hein. Eu sou o amarelo, mas... Vamo esconder aqui, ó. Não, não, é o verdadeiro, verde. Não pode falar, não. Porra. Não pode falar, não. Eu falei antes de eu morrer, caralho. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Esses caras tão gastando, hein, velho. Esses caras tão gastando, hein, velho. Eita, que isso, velho. Pessoal, o cara vai chegar, vai que tá todo mundo mostrando, vai ver esse coelho assim, com a cara do capeta, velho. E eu sabia que era o GR2. Eu também. Nossa, claro, você falou, vamo pra dentro, eu falei, agora. Caso, o cara tá dentro da casa? E tá entrando aí, tá entrando aí. Não pode falar, pô. Mas é você, TJ, que é o cara? Não. Mas não pode falar, senão ele vai saber, tá passando o cal. Mas, não, você tá morto, não vai aparecer por aí. Mas eu sei, pô. Mas você consegue ver o cara, pô. Ah, cadê ele, velho? Sai daqui. Isso? Desiste dessa skin, tá, Jé? Desiste dessa skin, mano. Por quê? É porque sim, só tô te dando um aviso. Que desgrama, velho. Eu também vi aquilo, hein, pirata. Eita! Que susto, viado. Eu também sou a vítima, velho. Sempre sou. É o Smula Roxa. Fala, morri, cara. Nem vi quem apareceu na minha frente. Eita, o cara ali, ó. Ele tava colocando F3, morri. Caralho, me mataram. Como é que ele chegou... Como é que ele chegou perto de mim tão rápido assim? Por que eu tô te servando? Então, porque eu acho que você tá aqui a ficar. Seu mais foi o Smula... Sai! Sai, TJ, sai. Tem uma revolta aí, Jota, hein. Isso, Smula. Mão nome malicioso, né, velho? Aí, chega aqui que eu vou te Smular. Sai daqui, demônio. Sai daqui, velho. Sai daqui. Olha só a cara desse bicho, mano. Como é que pula, mano? Não tô conseguindo pegar. Como é que eu tô te dando a primeira pessoa? Sai, miséria! Como é que eu te dar pra primeira pessoa? O cara é miserável, mano. É o Smula. A cabeça de holofote, velho. É o Pabllo Vittar. Ainda tu? Que a cabeça de holofote? Eu sou o... O Fábio. Você é o Eminem. O que é o Eminem? Eminem é a Moreca, não é, Moreca? Caralho. Moreca é o Pabllo Vittar. Caraca, não, não, não. Que que... Ai, meu Deus. Moreca é o Pabllo Vittar, velho. Eu vi, miado. Mano... Mano, eu nunca pego arma, velho. Eu nunca pego arma por quê? Tem que achar arma. Ih, rapaz. O que fizeram comigo foi a coisa mais absurda nesse jogo, pô. O cara fechou a porta e desligou a luz, TJ. Porra, eu desliguei a luz sem querer também, velho. O cara entrou no quarto, trancou a porta, fechou a luz e... Tchau. Qual que é a baixa mesmo? Baixa que é contra, velho. É o GR, certeza. Certeza absoluta. É, sim. Eu tô me escondendo. Se eu achar o revólver e achar o GR, eu vou matar ele, viado. Poxa, pode matar. Eu sou inovador, vítima. É tanto mesmo. O que você tá passando ali, velho? Rapaz, eu só digo uma coisa. O Globo tá perdendo muita artista aqui, viu? Eu só digo isso. Eu só digo isso. É, agora que as verdades aparecem, né, Moreca? Eu só digo isso. Eu só tô falando que a Globo tá perdendo artistas aqui, viu? É, o V27. Sai daí, o V27. É, o V27. É, o V27. Sai daí, mano. Me mata não. Ah, não, é ele. Willian, nigga. Mano, eu nunca pego arma nenhuma. A gente tem que achar arma. Me explica. A gente tem que achar ou a gente já nasce com arma? Vem todo mundo pra piscina. A gente já nasce. Eu acho que a gente... Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, eu assassino. Ai, esmola, esmola, esmola. Ah! Ah, o nome não pode dizer, porra. Ai, esmolas! Sai! Quem sei que tá abrindo a porta ali. Tem escrito assassino pra mim. Mas não é ele, não. Ele é assassino. Tá aqui, mano. Aqui na vida ali, ó. Aqui na vida ali é o trateiro. Ai, não! Porra, que gato miserável, cão. Ai, vagabundo. Eu acho que tem como encontrar, tem como procurar. Isso é um acente. Opa! Eita, porra, já veio ali, ó. O Mico. O que é isso? É o Mico. Corre, corre, negão. Corre, negão. O revolver tá na sala, hein. Sai! Sai! Eu, 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 né. Apareceu o nome ali, ó. Que meu nome, doido? Que meu nome, o quê, pá? Eu tô só assistindo agora por causa de você. Tem muito mentiroso. Ó, o gato miserável! Mano, esse gato... Pegou o que? Arma lá no meu corpo. Ele escreveu lá, toma. Porra, o cara só fica em cima da casa, mano. Você é uma vítima. Pô, ainda tô com aquela skin pizarra lá? Aqui, ó. Não. Olha o gato ali, miserável. Esse gato tem cara de ser doido, viu? Eu sou o Tecnoche. Deus me livre, senhor. Esse gato é doido, pô. Ele buga o chão todinho na hora que ele desce. Ah. Não tá na nada. Tô levando ser doido, né, louco? Pô, acho que é que é que eu me acolhei. Pode, isso aqui. Meu jeito, não ficha. Ah, encontrei uma armazinha aqui, ó. Ai! Quem que eu tecnoche? Que? Sou eu. Sai! Que isso, gente? Esse cara tá se matando aqui. Tô escondido aqui, mano. Isso aí não, viagem. O cara tá de ser da casa. Tu morreu? Morri faz tempo. Em que parte da casa tu morreu, Duny? O que você quer saber? Ai! Foi você, né? Não, porra. Não, eu tô fugindo aqui, doido. Tá louco. Ah, bom. Tô desconfiando muito. Eu morri nem do armário. Ah, misericórdia. Na hora que eu dei um tiro, viado. Oi, eu tava assistindo esse UTJ, hein. Ah, eu odeio ser vítima, mano. Eita, 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 eita! Porra, velho, a moral deu azar de cair na frente e tomando o assassino, velho. Pode. Você não é não, né? Eita, eita, eita. Eita. Legenda por Sônia Ruberti